Olá, amiguinhos do dia a dia, o bom camarada. Olá, meu filho lindo. Vamos conversar? Desce aí, tá muito alto. Olá! O que a gente vai conversar sobre hoje? Um assunto bem bacana, que é a preferência dos papagais pelos proprietários. Então, às vezes, agora mesmo, eu recebi um telefonema de um amigo, que adquiriu um papagaio, e ele disse que o papagaio é da irmã, e só gosta dele. Até esqueci de perguntar se é macho ou fêmea, e ele falou que o papagaio é louco por ele, e tá pedindo a irmã, é filhotinho. Chegou tem dias, e tem pouco tempo, eu esqueci de perguntar o nome do bichinho. Mas o que a gente vai falar com isso hoje? Os papagaio, os pitacídeos, são monogâmicos, esses de bico torto, né? Eles casam uma vez e ficam a vida inteira com aquele parceiro, na natureza, né? Eu não sei quando eles ficam viúvos, se eles escolhem outro. Aqui em casa, toca aqui, no viveiro, eles acabam fazendo par com outra pessoa. Já tive ave que era casada, o ex-dono separou, e chegou a fazer par aqui com outra pessoa. Mas também não sei se ele vem casado mesmo, né? Não sei se ficou viúvo, ou foi a separação, não sei. Mas normalmente eles são monogâmicos, e eles acabam escolhendo uma pessoa da casa. Não é só papagaio não, tá gente? O cachorro também faz isso, ele escolhe um dono, né? Às vezes a casa tem muitas pessoas, e ele acaba tendo preferência por alguém. Independente se a pessoa, no caso do cachorro, tá? Se é a pessoa que alimenta ele ou não. Aqui em casa eu tive vários cachorros juntos ao mesmo tempo. Eu era a única que alimentava, dava banho, levava na rua, tudo mais. E eles tinham preferência pelos meus filhos. Então assim, eu não era preferida não. Apesar de ser a que mais ficava com eles, né? Então vamos lá. O papagaio, ele escolhe uma pessoa. E normalmente é do sexo oposto. Normalmente. Então, no meu caso, eu queria o papagaio pra mim, eu escolhi macho. Eu já tive dois agravantes. Escolhi macho porque eu queria o nome, escolhi macho porque eu queria macho. Porque a fêmea também fala, tá? Então eles escolhem do sexo oposto. Normalmente. Os calopsitas são assim. Eles dão preferência, se é uma fêmea, gosta mais de uma pessoa que é do sexo masculino. E assim vai. Então, às vezes você compra um bichinho e fica frustrado porque ele escolhe outro membro da família, né? Aqui eu dei sorte porque todo mundo aqui, eu não tenho filha, todo mundo é homem. E ele me escolheu, né? Só faltava ele escolher outra pessoa, mas ele me escolheu. Ainda bem. Apesar de gostar muito da minha mãe, ele gosta muito da Gigi, ele gosta de algumas pessoas da família que frequentam a casa, que não moram comigo, mas ele me escolheu, né, filho? Tá brincando, filho? A hora que ele fica tão arretado, olha só como ele é mal criado. Ele tá mordendo a própria perna. Ele é tão destabanado, essa pessoa, que ele fica com raiva. Era tua perna, o bobão. Eu, hein? Tá brincando a perna? Pra ver o estado de calma, de tranquilidade que ele fica. Ele morde a própria perna. É muito delícia. Dá oi pros seus amigos, eles estão cansados de não ouvir você falar. Fala olá. Oi, amor. Alô, amor, muito bem. Mostra o suvaco. Isso. Tô bem. Muito bem. Foi educado isso. Fala, como é que vai? Tudo bem? Pergunta se tá todo mundo bem. Tudo bem? Aí ele quer cumprimentar. Toca aqui. Toca aqui. Pergunta aos seus amigos. Tudo bem, amigos? Vocês estão bem? Todos com saúde? Espero que sim. Aqui nós estamos indo bem. Confinados, mas bem. Tá mordendo a perna. Deixa ele ser nervoso. Caraca, que bicho vai ser arretado. Gente, eu vou falar de outro assunto no outro vídeo. É porque o papagaio aprende a falar. Qual é a condição dele falar, tá? No próximo. No próximo. Não é necessariamente após esse. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Tá bom? Um beijo e cuide-se. E aí Um beijo e cuide-se. Tchau, tchau.